Olá, nós vamos fazer um quiz sobre cardiotocografia fetal. A cardiotocografia fetal é um exame que pode ser feito no período anteparto, antes de iniciar o trabalho de parto, e no intraparto, durante o trabalho de parto. Alternativa A, correto? Alternativa B, incorreto? Vamos à resposta? Alternativa A. Sobre a cardiotocografia fetal é correto afirmar? Alternativa A, é um exame em dolor e serve para identificar o feto na cavidade uterina. Alternativa B, é um exame que identifica a posição e apresentação do feto. Alternativa C, é o registro contínuo e simultâneo da frequência cardíaca, da dinâmica uterina e movimentos fetais. Vamos à resposta? Alternativa C. Terceira questão. O que significa variabilidade na cardiotocografia? Alternativa A, são variações da frequência cardíaca fetal entre uma aceleração transitória e outra. Alternativa B, são movimentos variáveis do feto durante o exame. Alternativa C, são aumentos abruptos com amplitude de pelo menos 15 BPM e duração de menos 15 BPM. Vamos à resposta? Alternativa A. O que é aceleração transitória? Alternativa A, aumento da frequência cardíaca fetal, além da linha de base. Quedas transitórias da frequência cardíaca fetal. Alternativa B. Alternativa C, uma resposta cardíaca normal. Vamos à resposta? Alternativa A. Questão número 5. Quem foi o doutor Conivado? Alternativa A, foi o médico que descobriu e divulgou a cardiotocografia em 1960. Alternativa B, é um mnemônico para lembrar dos itens de investigação da cardiotocografia fetal. Alternativa C, é uma sigla em inglês sobre a cardiotocografia fetal, que mostra quando há sofrimento fetal agudo. Vamos à resposta? Alternativa B. Sexta questão. O que é desaceleração precoce ou DIP1? Alternativa A, uma resposta cardíaca normal. Alternativa B, uma diminuição de oxigênio no espaço interviloso da placenta, sofrimento fetal. Alternativa C, é uma diminuição temporária da frequência cardíaca no momento da contração uterina. Vamos à resposta? Alternativa C. Alternativa C, é uma diminuição de oxigênio no espaço interviloso da placenta, sofrimento fetal. Alternativa A, diminuição da concentração de oxigênio no espaço interviloso da placenta, sofrimento fetal. Alternativa B, diminuição temporária da frequência cardíaca fetal no momento da contração uterina. Alternativa C, hipersistolia e taxistolia. Vamos à resposta? Alternativa A. Oitava questão. Sobre os parâmetros de avaliação em uma CTG, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A, linha de base é a média da frequência cardíaca fetal. Alternativa B, variabilidade e aceleração presente. Alternativa C, não avalia contrações uterinas. Alternativa D, desacelerações da frequência cardíaca fetal. Vamos à resposta? Alternativa C. Alternativa C. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.